Oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito, muito que sim. Olha só gente, eu me encontrei aqui no Moda 100, setor branco, certo? Estou na rua F, box 119. E aqui eu vim trazer novidades pra vocês da L Modinha, moda feminina, gente. Eles estão com muita novidade aqui pra vocês, certo? A novidade pra vocês são lindos vestidos, estampa agora aí pro verão. Quem estávam procurando vestido de suplex barrado, encontrou aqui com a L Modinha, moda feminina, gente. Muita variedade de modelos, estampa, muita coleção pra 2021. Vamos conferir aqui comigo. Fica até o final do vídeo, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Olha só gente, e começando por esse modelinho aqui, ó, pra vocês, gente. Esse vestido aqui é o diferenciado, esses quatro modelinhos, né, são diferenciados. São os queridinhos, são recordes de venda aqui com a L Modinha. Por quê? Porque é o novo suplex barrado, gente. É a coleção 2021. Ele tem esse modelinho aqui, que já é o de alcinha. Então gente, como eu falei, né, começando com esse modelinho aqui, que esse modelinho aqui tá muito lindo. Esse aqui é o alcinha, né? Esse aqui é uma estampa de girassol. O girassol tá bem alta, né, agora pro verão. Verão chegou com tudo e 2021 com certeza tem que ter coleção nova aqui com a L Modinha, moda feminina, gente. Tá muito lindo esse vestido. E ele vai esticar aqui pra vocês verem a elasticidade. Olha só, gente. Estica super bem. Veste até aqui a numeração. Até o 42. Veste até a numeração 42, gente. Veste super bem. Bem compostozinho, ó. Você vê pelo tamanho do manequim, certo? E fica apenas 10 reais, gente. Esse já é valor de atacado? Isso, já é valor de atacado. Já é valor de atacado, gente. Custando apenas 10 reais. Tá valendo muito, muito a pena. Ele tem outras estampas dele. Esse aqui é o novo modelinho também de manguinha. Isso. Que fica também de 10 reais esse? Isso, 10 reais. 10 reais, ó, gente. Também é o suplex com barrado. Muito lindo ele. E fica de apenas 10 reais. Lembrando a vocês que cada modelinho ele tem várias estampas, certo? São mais de quantas estampas? Quatro estampas aqui. Quatro? Isso. Mais de quatro estampas ele tem em cada modelo, viu, gente? Ó, que lindo ele. 10 reais com manguinha. Tá muito lindo. Bem procurado. Esse aqui também é o de alcinha, né, Luan? Ó, que lindo, gente. Esse aqui já é outra estampa também. Todos eles, lembrando a vocês, que é o suplex com barrado. Não é aquele suplex fino, não, gente. É um suplex que tem uma elasticidade muito boa. Ele estica, ó. E você não vê, ó. Não fica transparente. Tá vendo? Muito bom. Valendo muito a pena. Tem esse outro modelo também que tá muito lindo. Esse aqui, ó. Esse aqui já é uma corzinha mais neutra. Pra quem gosta daquelas cores mais claras, né? Bem verão. Então, lembrando a vocês que sempre ele está com novidades aqui de estampa, né, Luan? Isso. Sempre aqui tem novidades de estampa. Toda semana vocês têm novidades em estampa? Isso. Toda semana é tudo. Toda semana ele tá com novidades. Lembrando a vocês, o tamanho. Veste que tamanho? Até o 42. Veste até o 42, gente. Mas veste perfeitamente até a numeração 42. Porque o suplex, ele tem uma elasticidade muito, muito boa mesmo, né? Estica bastante, adequada bastante no corpo e deixa bem encorpado. Muito lindo ele. E tá valendo a pena, gente. Só apenas 10 reais. Vocês que tem loja de preço único, com certeza vocês comprando a Tacadicha, Logista, vai ter umas boas vendas. E com certeza arrebentar aí na sua cidade com as vendas, com esses lindos vestidos. Porque tá sendo o recorde de venda aqui e bem procurado, né? Aqui já é modelo aqui 2021, viu? Olha só, gente. A mercadoria, quando ele faz os pacotes. Lembrando a vocês que vai tudo bem surtidinho, viu? Bem surtidinha a mercadoria. Olha só. Vocês, lembrando a vocês que a mercadoria vai toda surtida. As estampas bem surtidas. Então tá valendo a pena. O modelo, ele trabalhou com quanto modelo, Luan? Com dois modelos, né? Isso. Com dois modelos, que é o de manguinho de alcinha. Mas lembrando que... A partir de quantas peças, Luan, vocês enviam? A partir de 20. A partir de 20. Mas as 20 peças vai tudo bem surtidinha, né? As 20 peças podem ser os dois modelos e as estampas bem surtidas, tá certo? Então tá valendo a pena. 10 reais apenas, qualquer modelinho desse. Então, gente. Aqui tá o cartãozinho dele. Ó, os apps de venda. 81-9-9-6-7-8-9-1-9-8, certo? Ele moda, moda feminina, certo? Ele fica aqui localizado. Eu vou deixar o zap. Que é esse aqui. Vou deixar o endereço. Lembrando que ele vende nas duas feiras. Ele vende tanto aqui em Santa Cruz, no Moda Centro. Quanto também ele vende em Toritama. Ele vende também em Toritama, gente. Santa Cruz e Toritama, certo? Eu vou deixar aqui o endereço do Moda Centro. E vou deixar também o de Toritama. Porque tanto quem tá vindo pra Toritama ou Santa Cruz vai estar adquirindo aí a mercadoria dele. E aí o zap pra vocês que compram a distância no online, né? Olha só, gente. Lembrando a vocês que ele envia a partir de 20 peças. Mas 20 peças pode ser bem surtidinha, certo? Tá aí os apps de venda repetindo. 81-9-9-6-7-8-9-1-9-8, certo? Ele moda, moda feminina. Organização é Luan. Pra quem tá vindo aqui no Moda Centro, ele fica aqui localizado. Setor Branco, Moda Centro. Rua F, Box, 119. E pra quem tá vindo aqui em Toritama, eu vou deixar aqui o endereço também. Pra quem tá vindo em Toritama, qual é o endereço, Luan? É no iShopping. iShopping. Banca 419, perto da administração. Banca 419, perto da administração. No corredor C. No corredor C. Então, pra quem tá vindo nas duas feiras, pode vir. Que vocês vão adquirir a mercadoria da L Moda, moda feminina, né? Ele está pronto em atender, trabalha em atacado, custando apenas R$10,00 os vestidinhos, tá certo? Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever se não for inscrito. Ativa o sininho e não perca nenhum vídeo, certo? Porque aqui eu sempre tô trazendo novidades aqui diretamente dos fabricantes aqui de Pernambuco. Tchau!